Olá, crocheteiro e crocheteiro, tudo bem com você? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Day do Ateliê da Articrochê, e hoje, nesse vídeo, eu vim falar pra vocês quatro cores que combina com o rosa neon, na opinião das inscritas aqui do canal. No vídeo anterior de combinações de cores com o rosa neon, eu já falei pra vocês quais são as cores neutras que combinam com o rosa neon, e também dei outras opções de cores que também combinam com o rosa neon. Se você não conferiu esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, e também vou deixar o link da playlist de combinações de cores, porque eu já fiz vários vídeos de combinações de cores aqui no canal, e tem gente que ainda não assistiu, então, vou deixar aí na descrição pra você conferir, tá bom? Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like pra mim, se inscreva no canal se você não for inscrito. Gente, pelo amor de Deus, não pulem os anúncios, tá bom? Isso ajuda muito a gente, nós que gravamos vídeos aqui pra vocês, depende desse dinheiro do YouTube, desse ganho do YouTube, tá bom? Então, a forma de vocês ajudar a gente é assistindo o vídeo até o final, sem pular os anúncios. Então, gente, se vocês curtem esse canal, se vocês gostam aqui do conteúdo do canal, não pulem os anúncios, pra estar dando uma força pra gente poder estar continuando gravando o vídeo pra vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá pras nossas combinações de hoje. E a primeira combinação que eu trouxe aqui pra vocês hoje, indicação de um inscrito aqui do canal, é o rosa neon com o azul royal. Gente, é uma combinação que fica super bonita, é uma combinação que eu faria mais pra quarto de criança, tá bom? De menina aí, eu acho que ficaria uma combinação super bonita. Aí, criar um tapetão, de repente, ou então, uma beira de cama, acho que ficaria super bonita. Mas, também, já vi vários tapetes com essa combinação de cor em jogo de banheiro, em passadeira. É uma combinação que fica bonito, sim, tá bom? A princípio, assim, ela choca um pouco, né? Mas, é uma combinação que fica super bonita, tá bom, gente? Bora lá pra nossa próxima indicação aqui de combinação de cor. A nossa próxima indicação de cor aqui é o verde bandeira com o rosa neon. Gente, também fica super bonito, eu já vi vários tapetes com essa combinação de cor. Já vi, inclusive, tapetes de luxo com essa combinação de cor, junto com combinações com o Trento, né? Que é o peludinho da Euro Roma, e fica super bonito, tá bom? Vocês podem estar usando a imaginação aí, pra poder estar compondo essa combinação aqui, porque é uma combinação que também dá super certo. Bora lá pra nossa próxima combinação. Nossa próxima combinação de cor, também, eu usaria para quarto de menina, que é essa aqui, é o roxo com o rosa neon. É uma combinação que também fica super bonito, também. Eu gostaria de fazer um tapete com essa combinação de cor, mas, como eu mencionei aqui, eu também usaria pra quarto de menina, porque eu acho que fica uma combinação aí bem bonitinha. Olha que graça! É uma combinação que vale a pena, também, investir. Gostei dessa combinação. Bora lá, a nossa próxima indicação de hoje. A nossa próxima indicação de hoje é o rosa neon com o verde musgo. Gente, achei uma cor super bonita, achei que o verde musgo dá um tchan aí no rosa neon. E acho que é uma combinação aí que dá também super certo, como o verde bandeira, é uma combinação também que dá super certo aí, pra fazer uns tapetes aí bem bonito. Incrementando aqui o peludinho também no meio, acho que fica super bonito aí, tá bom? Olha só, o contraste. Eu amei essa combinação de cor, e quero saber de você, qual dessas quatro combinações de cores você gostou mais. Comenta aqui abaixo, tá bom? E deixa aí que combinação que você acha que daria certo com o rosa neon. Então, comenta aí abaixo que toda vez que vocês trazem pra mim combinações de cores, eu faço o vídeo aqui pra estar mostrando pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí pra mim. Como eu já falei, se inscreva no canal se você não é inscrito. E dê uma olhadinha no seu sininho de notificação, pra ver se você realmente está recebendo as notificações dos vídeos novos que eu estou postando por aqui. Tá bom? Muitas meninas aí já mencionaram que não estavam recebendo as notificações. Mas dá uma conferida no sininho de notificações aí do seu canal, pra ver se você realmente está com o sininho ticado aí, tá? Na opção todas, pra você não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Pessoal, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram e meu Facebook vai estar passando aí na tela pra vocês. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.